Olá, meu povo! Muito bom dia! Hoje é terça-feira, 7 de dezembro de 2010. São 6 horas e 30 minutos. Começa agora o Bahia no Ar com imagens ao vivo de Salvador, capital da Bahia, feitas pelo cinegrafista Marcos Alexandre, também conhecido como cabeça, né, pessoal, aqui na TV Itapuã. Aliás, essas imagens são da torre de transmissão da sua TV Itapuã. Começamos o seu jornal dizendo muito obrigada, muito obrigada por permitir que a gente entre todos os dias na sua casa. Olha que imagem bonita de Salvador. E, no mais, fé em Deus e fé na tábua, um abraço pra você que todos os dias está com a gente aqui no Bahia no Ar. Muito obrigada e muito obrigada, mil vezes muito obrigada e mil vezes, oh, graças a Deus, pela oportunidade de estar junto com você. Em todo o canto da Bahia, leste, sul, norte, recôncavo, enfim, muito obrigada, mil vezes, muito obrigada. A polícia apresentou mais um acusado de participação na morte brutal daquelas duas meninas de 13 e 16 anos. Lembra? As meninas foram torturadas, decapitadas. Um deles disse que elas foram mortas por estarem repassando informações para uma facção rival. Uma delas seria a namorada de um grande traficante aqui do Nordeste e, enfim, elas teriam sido mortas por vingança. Jarbas Cristiano Chaves de Souza, o Cris, de 24 anos, um seria um dos responsáveis. O outro preso que aparece nas imagens é o irmão dele, o Isley Chaves de Souza, que, segundo a polícia, não tem envolvimento com o caso, não, mas era procurado por causa de saídinhas bancárias. Eles foram presos em Aratuba, na ilha de Itaparica, daqui a pouco todos os detalhes e vale como exemplo para as meninas e meninos que pensam que envolvimento com o tráfico de drogas dá dinheiro, dá status ou coisa assim, dá em morte. Falando em morte, foi uma tristeza danada, viu? O enterro do adolescente de 15 anos que morreu depois de cair da escada de um grande shopping aqui de Salvador. A polícia já descartou a possibilidade do menino ter sido empurrado. A versão mais forte, ou a possibilidade mais forte mesmo, é que ele tenha se desequilibrado ao tentar descer pelo corrimão da escada. Daqui a pouco todos os detalhes e o que o shopping disse, né? O shopping se pronunciou mandando uma nota, o que o shopping disse a respeito desse caso. E tem também a primeira reportagem especial que eu fiz lá no Nordeste de Amaralina sobre o caso Joel. Eu conversei com a família do menino Joel, morto durante uma ação da polícia militar no bairro, e procuramos entender por que tantos jovens de bairros como o Nordeste de Amaralina são vítimas de violência. São bairros carentes aqui da capital, mas que são compostos em sua maioria por trabalhadores. Daqui a pouco, olha aí, esse é o pai do Joel, mestre em linha. Teve uma roda de capoeira muito bonita que eles fizeram. Esse é o menino Joel. O irmão de Joel fez até uma tatuagem em homenagem a ele. Foi um negócio assim triste, sabe? Emocionante. Daqui a pouco você vai assistir tudo. E depois da carta que nós recebemos de um preso da Lemos Brito, carta que está publicada no blog do Bahia Noir, hoje nós convidamos aqui para uma entrevista a defensora pública Tereza Cristina. Vamos falar da situação carcerária na Bahia, do número de defensores para o número de presos e coisas assim. Uma entrevista ao vivo daqui a pouco e as notícias do esporte com o Felipe Brandão. Eu fiquei de perguntar ontem, mas hoje eu quero saber dele como é que vai ser a participação da torcida do Vitória nos próximos jogos. depois das férias, é claro, porque estão dizendo que o Vitória, quando perde, a torcida não participa dos jogos. E aí, o que é que você acha? Daqui a pouco eu vou perguntar a Felipe Brandão. Agora eu quero saber onde está Gabriel Pinheiro, ao vivo, para falar com a gente sobre o trânsito. Bom dia, Gabriel. Bom dia, Daniela. Olha, hoje eu estou aqui no Dique do Tororó. Vou pedir aqui para o Aristides mostrar aí as imagens. Olha só, aqui é a pista que vem aí da região do centro para a região da Bonocor, para a região das sete portas. O trânsito está tranquilo para essa hora da manhã. Vamos ver agora como está o trânsito em outro ponto da cidade. As imagens aí agora no ar da Torre da TV Itapuã também. Muito tranquilo aí na ladeira do Gantuar, que leva aí a ladeira da Federação, que leva para a região do Campo Grande. Por aqui, trânsito também muito tranquilo. Daniela, e vamos agora dar uma notícia aí para os nossos telespectadores. Infelizmente, uma notícia que não é muito boa. Quem está prejudicado com a paralisação do Judiciário Federal aqui no Estado vai continuar nesta situação. Ontem, em Assembleia, os servidores decidiram que vão manter a greve que começou no dia 17 de novembro. E não há previsão para que essa greve possa acabar, porque eles dizem que só param a greve e voltam a trabalhar quando for aprovado o plano de cargos e salários. Por enquanto, o governo federal ainda não se posicionou quanto a este plano de cargos e salários. E como o Judiciário entra em recesso no dia 19 de dezembro, infelizmente, Daniela, parece que a solução vai ficar mesmo para 2011. É, mas vai ter outra Assembleia hoje, não é, Gabriel? É, a Assembleia teve uma ontem. Eles agora disseram que a posição é essa. Vão manter a paralisação. Estamos se reunindo, vão fazer outras reuniões, mas para decidir os rumos que vão tomar a partir daqui na negociação, Daniela. É, infelizmente, no nosso país, né, para as pessoas conseguirem determinadas coisas, hoje em dia, para tudo se faz greve. Agora, falando em Justiça Federal, a Justiça autorizou não prorrogar a vida de pacientes em estado terminal. A Justiça Federal decidiu autorizar os médicos a não prorrogarem a vida de doentes terminais, que são aqueles sem chances de cura, e cujas famílias concordem com essa opção. No entanto, o procedimento só será autorizado se for atestado por dois médicos, além de ter o consentimento do paciente, do marido ou da mulher, ou de um parente direto. A decisão da Justiça foi acolhida pelo Ministério Público Federal e pelo Conselho Federal de Medicina. Outras informações e detalhes a respeito dessa medida no itapoanonline.com. E foi enterrado ontem aqui em Salvador o corpo do menino de 15 anos, o adolescente que caiu da escada do terceiro piso de um grande shopping de Salvador nesse fim de semana. O menino estaria brincando, segundo a polícia, teria tentado descer escorregando pelo corrimão, acabou se desequilibrando e caiu em meio à decoração natalina. Uma morte muito trágica mesmo. Veja com Walter Lima. Dona Cássia ainda lembra da última frase dita pelo filho antes de ir ao shopping. Ele disse que voltava após as 10, que ele estaria em casa. O homem disse, coroa, depois das 10 eu estou em casa. No enterro, familiares e amigos lamentavam a morte do adolescente, que tinha 15 anos. Seu Antônio protestou contra as dificuldades que teve para ver o corpo do sobrinho logo após o acidente. Eles estavam omitindo para poder não ver o menino. Como ela não chegou, ela não viu. Ela não viu. Ninguém viu. Ele tinha levado para uma clínica. Que clínica? O menino dentro de uma ambulância morto. Segundo a polícia, Luiz Henrique Silva estava acompanhando de alguns amigos quando resolveu fazer uma manobra chamada pelos jovens de surfe de corrimão. É quando você sai deslizando por esse objeto aqui, usado de apoio para quem vai descer uma escada. O problema é que o adolescente resolveu fazer isso na parte externa, considerada a mais perigosa. O jovem acabou se desequilibrando e despencou de uma altura de 15 metros. Luiz acabou caindo em cima da decoração de Natal. O shopping estava lotado. Nessas imagens feitas de um celular, pessoas que passavam na hora tentam socorrer o adolescente. Luiz teve traumatismo crâniano e hemorragia interna e acabou morrendo antes de chegar a um hospital. No local onde caiu, a decoração foi refeita. A polícia solicitou à direção do shopping as imagens do circuito de TV para esclarecer as dúvidas sobre a morte do adolescente. Foi pedido perícia, vão ser ouvidas as pessoas que acompanhavam o menor que veio a falecer, vão ser ouvidas as pessoas da administração do shopping e nós devemos estar relatando esse inquérito aí na semana que vem. Pois é, em nota, o shopping, a administração do shopping, mandou dizer que o adolescente foi socorrido imediatamente pelos bombeiros do estabelecimento, do shopping mesmo, e levaram o menino para o SAMU. O serviço de atendimento móvel de urgência, pelo SAMU, o menino foi levado para o hospital. Agora, o shopping não respondeu a respeito dessa questão de terem tirado, ou terem limpado, ou terem modificado a cena do acidente. Se quiserem informar, continuamos aqui à disposição, viu? Por favor. Hoje a gente vai mostrar a primeira reportagem especial que eu fiz no Nordeste de Amaralina com a família do garoto Joel. Na sequência vem outras mostrando que o Nordeste, como tantos outros bairros considerados violentos aqui em Salvador, são bairros compostos em sua maioria por trabalhadores e por meninos como ele, que tinham todo um futuro pela frente. Veja um pedacinho aí. A janela estava fechada, né? Justamente Joel aqui, né, olhou para mim, ainda falou, né, para mim, dizendo assim, ó pai, está tendo um tiro aí. Aí eu digo, deixa lá. Aí ele aí, quando eu virei para pegar meu filho, meu filho cai. É, não é sendo horrível. Joel, ele sabia de ser mim, ele se dava bem com todo mundo, mas ele se desviava do mal. Joel era assim, ó, ele, não, tudo bem, ele se dava bem com todo mundo, mas ele sabia até que ponto ele poderia ir. Eu fiz uma tatuagem por questões de amor, pelo que eu tenho pelo meu irmão. Ele está olhando pela minha família e, tipo, tiraram um pedaço muito importante da gente. Quero um pedaço que até hoje a gente sente falta. E todo mundo se pergunta, por que que os policiais militares envolvidos nessa operação ainda não prestaram depoimento? Aliás, segundo dados da Corregedoria de Segurança Pública da Bahia, até 2009 foram instaurados inquéritos para apurar pelo menos 245 mortes em supostos confrontos. Porque disseram que chegaram atirando porque estavam recebendo tiro dos traficantes. Coisa que a população não confirma, a comunidade não disse isso. E, enfim, 245 casos similares só até 2009, né? E parece mesmo que também não há punição devida, por que? No final das contas, acaba se alegando cumprimento do dever. E com isso, fica todo mundo a ver navios e sofrendo com sua dor no coração. Falando em dor no coração, a torcida do Bahia não tem dor nenhuma, porque está comemorando a volta à elite do futebol brasileiro e tirando sarro dos rubro-negros, né? Sofreram durante sete anos. Daqui a pouco, no Bloco de Esportes, você vai ver a revanche do Bahia, a volta à Série A. E também a polícia apresenta mais um acusado de participação na morte das meninas decapitadas. Outras informações em instante, porque agora eu quero as imagens direto da Torre da TV Itapuã. Por favor. Olha aí, essas são imagens do assalto que esse pessoal acusado de envolvimento. As imagens ao vivo agora do Dique do Tororó. Trânsito fluindo. Já mais intenso nesse momento, seis horas e quarenta e um minutos. Agora sim, as imagens da Torre da TV Itapuã. Região de Ondina, seis horas e quarenta e um minutos. Voltamos em instantes. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto